Então vamos lá, deputado Raul, tenha bondade. Não, depois eu sei que a... Não, o senhor fique tranquilo, nós tivemos hoje um dia bem atípico na casa e o quórum realmente está complicado e peço desculpa a todos pela demora para começarmos. Não é em homenagem ao Antônio da Luz, mas ele acabou chegando no momento de começar. Deu a luz. Mas eu queria aqui saudar o deputado Raul, que é um dos parlamentares que mais tem conhecimento nessa área de orçamento e área de finanças públicas. Portanto, é um prazer abrir essa reunião com a presença de vossa excelência e quero saudar aqui a todos os que comparecem nesta audiência que é decorrente da aprovação do requerimento 152 de 2015 de nossa autoria. Eu gostaria então de agradecer a presença. Foram convidados para a audiência o senhor Ernesto Carneiro Preciado, coordenador-geral de análise e informação das transferências financeiras intergovernamentais do Tesouro Nacional, Constantino Cronenberg Mendes, coordenador de estudos de desenvolvimento federativo da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do IPEA, André Amorim Alencar, consultor da Confederação Nacional dos Municípios, o Mário Ribas do Nascimento, representando a FAMURS, o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado, e quero aqui registrar, prefeito Silvio Rafael de Tapes e meu querido Luiz Fernando, que o grande mentor desse debate foi o meu querido amigo Antônio da Luz, numa das madrugadas que os WhatsApp circulam por aí, ele circulava comigo, e achamos importante trazer aqui o Antônio, e especialmente sugerido por ele o professor Darcy Francisco Carvalho dos Santos, auditor fiscal aposentado da Fazenda, e que tem nesse momento debatido muito a questão da estrutura do Rio Grande do Sul, que foi uma das pioneiras no agravamento da crise, que agora a gente vê, infelizmente, existindo em outros estados, especialmente nesse momento do Rio de Janeiro. Então, como nós não tivemos um quórum da comissão para poder fazer um debate mais aprofundado, Antônio, e até o representante do Ministério da Integração acabou tendo que se retirar, estiveram aqui também atendendo o nosso convite, Eu proponho que nós façamos a abertura com a fala do meu querido professor Darcy Carvalho dos Santos, e logo em seguida a gente abre para os demais debatedores, porque se cada um for fazer uma palestra, nós vamos passar a tarde, e não sei se teremos, né, prefeito Silvio, o resultado esperado. Eu penso que nós devemos ter daqui uma sugestão de encaminhamento, porque o que me motivou, deputado Raul, a pedir esta audiência é o entendimento que o modelo dos fundos criados lá há um tempo atrás tinha uma razão de ser que hoje talvez não exista mais ou mereça uma reavaliação de metodologia para que se evite a retirada de recursos de alguns estados indo a outros, que na verdade faltem aqueles dos quais foram retirados. Então, eu convido o professor Darcy, e consulto o meu querido colega, deputado Raul, se queira também fazer uma introdução do assunto, e já o professor Darcy vem se encaminhando aqui até a mesa principal. Deputado Raul. A pauta da reunião aqui, como é que você vai? A pauta está aqui. Olha que é isso. Essa primeira aqui. Não, sim. Não é o caso. Meu caro presidente Jerônimo, é uma satisfação poder, pelo menos, participar um pouco dessa comissão, dessa audiência pública, que trata dos fundos de participação em estados, municípios, norte, nordeste, centro-oeste. Desde a Constituição de 88 e anteriormente, que nós tivemos as modificações, quero contar rapidamente um acontecimento. Terminada a Constituição de 88, ficou definido que o ICMS seria de 12% na interestadual, algo que já havia antes, ficou cravado 12 e 7. e as bancadas do norte, nordeste e centro-oeste, reunidas, que tanto o ICMS, quanto os fundos, tinham um prazo de 90 dias para regulamentar por resolução do CONFAS. E assim procedemos. Chegou a representação do norte, nordeste e centro-oeste, entregou para o sul e sudeste, falou, está aqui, nós vamos ficar com 85% do fundo de participação e vocês, estados, se virem com 15, o sul e o sudeste. Aí, começamos uma discussão grande, não conseguimos arrancar nenhum percentual a mais, dos 15, porque estava travado na alíquota interestadual, de 12 e 7, mal sabíamos que ela também seria um grande problema impeditivo do ICMS nos anos seguintes, mais agravado ainda, e tanto é que decidimos dar 1% para São Paulo e repartir os 14 com os demais estados do sul e sudeste. Foi assim que acabou acontecendo, eu era secretário da Fazenda do Paraná naquela época, depois veio a lei, e nos anos que passaram da Constituição de 88, que foi uma grande conquista, a maior conquista da história dos estados e municípios brasileiros, por exemplo, só no Imposto de Renda do IPI, nós soltamos de 32% para 47%, depois 48%, hoje 49%, e o IPI 57%, hoje 59%, porque também tinha 10% de compensação do IPI para as perdas de exportações industrializadas. Então, o que aconteceu nesses 20 e poucos anos pós-constituinte, que mesmo nós tendo tirado os impostos únicos federais da União, jogamos para o ICMS, a União Federal, nos anos que seguiram, como todos os presentes, se vingaram e tiraram os recursos dos estados e municípios através das contribuições. Então, o ICMS há 50 anos, ele é do mesmo tamanho, 7,2% do PIB. O ISS eu nem conto, porque ele é tão pequeno, tão insignificante nesse processo. O fato é que os fundos foram esvaziados pela energização do PIS, COFINS, e principalmente desses dois tributos, que são impostos da base tributária do ICMS, e que já tinha concorrência do IPI e do ISS, e agravou mais, e que acabou transformando a base de consumo do Brasil a pior base de tributação do mundo, onde onera os pobres, os trabalhadores, organiza as empresas, onde desorganiza a concorrência e esse caos tributário. Só esta pequena contribuição e um pouquinho da história de quem viveu naquele momento crucial, achando que tinha feito melhor para os estados e municípios, na verdade, não estava claro na nossa cabeça que seríamos vencidos com os anos pelo poder e pela estratégia do Poder Central brasileiro. Obrigado, deputado Raul, e quero saudar aqui também o presidente do deputado Júlio César, que é outro craque nesses assuntos. E vamos, consulto se V. Exª prefere usar agora a palavra ou passamos para a fala do professor Darcy. A palavra está à disposição dos parlamentares a qualquer momento. Em relação, eu cheguei aqui, eu não assisti a palavra do Raul, mas ele tem muita sintonia com esse assunto. Eu, as transferências constitucionais, os grandes avanços dela foi na Constituição de 88, né? Na época, as contribuições, elas representavam em torno de 1,85% do PIB. hoje representam 8%. E o IPI, o Imposto de Renda, o IPI, o Imposto de Renda, na época, em 88, representava 7, 7 vírgula, tem uma fraçãozinha, e hoje está no mesmo lugar, 7. Então, as contribuições cresceram de um pouco menos de 2 para em torno de 8%, 8% do PIB. E a União começou a fazer transferências sucessivas de obrigações que são suas, e transferindo apenas parte daqueles transferências para os entes, como acontece na área de educação, de saúde, principalmente. Então, houve um desequilíbrio exagerado, inclusive com os ajustes do salário mínimo, bem acima da inflação, e acima, às vezes, às vezes, do crescimento real das transferências constitucionais, que no presente momento, elas estão negativas. embora no real dê um crescimento em torno de 3% a 4% a mais, mas, quando se aplica o INPC, dá menor. Eu sei que o avanço foi grande, que era 17%, o FPM foi para 20%, e chegou a 22,5%, cinco anos depois, aumentando 1,5%, e depois conquistamos, em 2007, 1% a mais, somente para os municípios, inclusive, uma PEC de nossa autoria, e uma que começou a viger este ano, 0,5% e 0,5% no ano que vem, para em 2017 chegar mais 1%. Então, os municípios vão ter nas transferências constitucionais, que na Constituição, na Constituinte, em 88 era 17, hoje pulou para 24,5%. Evidentemente, os estados também cresceram, mas eles não pegaram esses adicionais de duas vezes 1%. Mas o que nós notamos é que há um desequilíbrio nas contas dos municípios. nós temos municípios da Bahia, eu tenho informação, que mais da metade eles, pela queda da arrecadação, pela crise, eles não conseguiram reduzir o percentual de pessoal, né, e ultrapassaram o limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso acontece no meu estado e em quase todos os estados do Brasil. e o Rio de Janeiro com a queda castiginosa do e-royalty do petróleo, que é um privilégio que eu sempre combati aqui, mas está no orçamento deles, eles têm município com dificuldade. Então, dizendo isso, eu vou esperar aqui a palestra de todos para fazer algum outro comentário adicional desse desequilíbrio que existe no crescimento das receitas da União não compartilhada e o que é compartilhado, às vezes, no caso do IPI, nessas desonerações, o foco principal é desonerar tributo compartilhado com os entes federados. Muito bem. Deputado Júlio César, quero saudar o deputado Edinho Beza aqui presente também. O deputado Edinho que ontem esteve conosco em Gramado com a comissão de telefonia fazendo um debate lá importante. Moleza. E foi de carro, depois teve que ir a Tubarão ainda para uma reunião do seu partido. Professor Darcy, o senhor tem cerca de 20 minutos para a palavra e depois nós abrimos para os debatedores, então. Não deu tempo nem de comer chocolate, Raul Lá. Bom, boa tarde a todos, a tarde, especialmente aos deputados, deputado Girone. Bom, até me sinto meio com dificuldade de falar aqui que eu estou vendo que tem gente que entende muito do assunto, né? E eu sou um estudioso, mas muitas coisas eu não sei, né? Mais ou menos vou tentar colocar a minha opinião aqui, o que eu entendo, né? O senhor Darcy, faz uma breve introdução do que é a Agenda 2020 para aqueles que não... Não, a Agenda 2020 é um movimento que surgiu em Porto Alegre tentando, assim, estabelecer um cenário para o Estado lá para o ano 2020. Só que o ano 2020 está aí e nós estamos... A economia do Estado do Rio Grande do Sul... Ah, tá. A economia do Estado do Rio Grande do Sul é uma economia B. Nós somos o quarto... A quarta economia do país, parece que o Paraná nos passou agora por pouco, mas... É, mas a economia do Rio Grande do Sul é 35% maior que a economia do Paraguai, Bolívia e Uruguai somados. Vai ver que não é pouca coisa. Só que, apesar disso, temos uma crise histórica na nossa cidade. Nós temos... Só um troço, exemplo que nós... Nós temos há 40 anos uma crise. Durante 28 anos nós tínhamos déficit primário de 15% ao ano. Formamos uma enorme dívida. Hoje temos um grande problema previdenciário, somos os que mais gastamos com previdência. E nós temos uma crise que tem origem em três grandes causas, que é esse déficit histórico, a crise atual, que caiu a arrecadação, e a crise gerada pelo governo anterior, que criou muito... Criou reajustos de despedes, funcionalismo, que vai até 2018, reajustos parcelados a partir de 2003, só que tirou 7 bilhões de depósitos iniciais. E os depósitos iniciais acabaram e ficou a despesa. Então, houve uma criação de despesa permanente com recursos finitos. Bom, voltando ao nosso assunto aqui. Resumindo, em percentual do PIB, nós vamos ver que a União, ela dobrou. de 1960 a 2012, ela dobrou, ela passou de 10 para 21. Os estados passaram de 5,9 para 9,1, cresceram 50%. E os municípios, multiplicaram por 6. Quem olha assim, dá, mas os municípios ganharam muito. depois nós vamos ver o problema das atribuições que aumentaram muito também. Então, não dá para vir só para o lado da receita. Aquilo ali. Tá. Na participação no total da carga tributária, a gente nota que efetivamente houve os estados, eles tinham 34 em 60, depois caíram e recuperaram na década de 80, para 26,9 e hoje estão com 24,6. Os estados vêm, os que mais estão perdendo são os estados. E a União, ela, comparando ponta a ponta, ela está um pouco em percentual mesmo, mas quando compara nos últimos anos, ela cresceu também. Ou mais ou menos se estabilizou, em termos de participação, mas em termos de participação no PIB é o que mais cresceu. Ela e os municípios. Aí, o que tem que fazer? Tá. Bom, eu falei que os municípios aumentaram muito a sua participação, mas eles tiveram educação infantil, creche para a escola, a creche é a etapa mais cara, menos criança para o professor, predominância do tempo integral e alimentação. Ensino fundamental compartilhado com os estados inclui a educação especial de jovens e adultos, predominância das matrículas municipais na zona rural, menos alunos para o professor e transporte escolar, na saúde, atenção básica, assistência social, responsabilidade pela infraestrutura urbana, exemplo, limpeza urbana. Então, os municípios, apesar de terem tido aquele enorme crescimento e eles tiveram um enorme crescimento de atribuições. Obrigado. 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 Bom, o grande problema, a proposta que eu tenho aí, implica também em a União contribuir com a sua parte. Porque não vão tirar, reduzir receita de Estado. Só que o problema da União é muito sério. A União tem, hoje em dia, considerando até agosto, um déficit primário de 0,66% do PIB e um déficit nominal, não, é juros, juros 7,64%. Somando dá praticamente 8% do PIB. Se considerar as pedaladas fiscais, esse ano deve dar 2% de déficit do PIB, que vai a 9,5%. Os países da União Europeia estão considerando 3, é o limite que eles consideram de déficit fiscal, para passar a ser ruim. Nós vamos a 9% do PIB, 9,5% esse ano. Então, nesse quesito, a União está muito mal e não tem condição de distribuir nada. Mas nós temos que pensar em uma coisa de longo prazo. No curto prazo não, mas a média e longo prazo, eu acho que aí sim, nós vamos ter que achar uma maneira de redistribuir melhor essa arrecadação. Bom, aqui eu peguei assim, como eu sou do Rio Grande do Sul, só para dar uma ideia, que mais ou menos aqui reflete os estados de um modo geral. Nós, em 2002, nós tínhamos, nas transferências líquidas do Fundeb, tirando o SUS, sem SUS, nós tínhamos 11,6%. Hoje, nós temos 5,9%. Quer dizer, nós estamos, teóricamente, em relação à nossa receita própria. Teoricamente, nós temos a metade, a participação das receitas de transferência na nossa receita própria, é a metade do que era, se eu tirar o SUS, porque o SUS vem vinculado. Mesmo colocando o SUS, vem de 11,7% para 8,3%. Significa que nós estamos vendo uma queda sistemática da participação das receitas de transferência nas receitas próprias. Esse gráfico mostra a mesma coisa. Entre 2000 e 2014, as transferências federais cresceram 11% só. O azul ali seria, o FPE cresceu 142% e as nossas receitas próprias, 163%. Então, mais um gráfico que mostra a perda de participação das transferências federais na nossa receita. Professor, aí está atualizado pelo INPC, não? É valores nominais? É valores reais. Não, valores, desculpa, até não observei. É valor real. É em relativo de valores constantes. É constante. Ah, tá. É. Tudo bem. Faz favor para mim aqui. Bom, nesse período, nós vimos que o FPE cresceu uma taxa de 3% ao ano, real. As transferências federais de um modo geral, 0,9% ao ano e as receitas próprias, 4,2%. Isso é uma outra maneira de mostrar essa perda das transferências. Bom, agora vamos entrar no FPE. O FPE, na realidade, quando eu pego as regiões norte e oeste, elas têm 44% da população, elas têm 21% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda, que é a base do FPE, e ficam com 85%. A região sul e sudeste, elas têm 56% da população, contribuem com 79% da arrecadação e ficam com 15%. É claro que eu sei que as regiões mais pobres têm que ser beneficiadas. Mas eu acho que, em um ditado, que entre remédio e veneno, a diferença está na dose. Eu acho que a dose foi um pouco exagerada. Pode virar para mim. Aqui, eu mostro também o que representou o FPE na receita corrente dos estados, tirando o FPE fora. O Amapá é 102%, Corama é 90%. Os que estão em vermelho, a região sul e sudeste. Do Paraná, 7%, Espírito Santo, 5%, Rio Grande do Sul, 3,1%, Minas Gerais, 13%, Santa Catarina, 13%, São Paulo, 2,5%. É claro que um pouco é porque a receita dos outros é maior, mas, em grande parte, é pelo efeito pequeno que tem o FPE, para aquele critério de 85,15%. Aqui eu fiz uma outra coisa, arrecadação per capita, per capita por região. O que nós vamos ver? Que a região sul, a região sudeste ali, comparando com a região norte, ela tem uma arrecadação per capita sem o FPE, muito maior. Mas, quando eu coloco o FPE, eu tenho uma arrecadação per capita do norte maior que a de São Paulo. Da região sul e sudeste, onde estão os estados mais ricos. Prova também que houve um exagero na dose, do meu ponto de vista. Se eu queria a equalização, eu ia ficar igual, mas não mais. E a mesma coisa aqui, o efeito FPE é da receita corrente. 57% no norte, 33% no nordeste, 3,1% no sudeste e 2,1% no sul. Aqui os índices, todo mundo sabe, por exemplo, o índice da região 15 pontos, a Bahia é o mais beneficiado, tem 9,39%, o Ceará 7,33%, o Rio Grande do Sul tem 2,35%, Santa Catarina 29%, São Paulo é o último, tem 1%. Isso é o que está valendo até 2015, depois houve a mudança. O fundo de participação dos estados, 21,5% do imposto de renda do IPI, destino 85% para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, e 15% para as regiões sul e sudeste. O critério de cotas fixas foi considerado inconstitucional, isso impedia a equalização da receita. A lei complementar 143, de 2013, extinguiu o critério das regiões, mas manteve os coeficientes até 2015, adicionando uma série de regras a partir de 2016. Uma sistemática, no meu ponto de vista, complicada, sem, contudo, corrigir as distorções. Essa sistemática que eu coloco, não corrige, e, no meu ponto de vista, não é complicada. Então, a lei complementar 143. Até 2015, mas manteve a tabela vigente até então. A partir do mês de 16, é mantido o que o Estado recebeu, em 2015, corrigido pela variação acumulada, ali fica do IPCA, ficou o IPCA, e por 75 para a variação real do PIB, no ano anterior, ao considerado para a base de cálculo. A parcela que excederou o apurado do IPCA anterior será distribuída de acordo com a população, e o inverso da renda domiciliar per capita, para cujo cálculo, para cujo cálculo, cujo atributo for estabelecido alguns limites e regras adicionais. Dizendo que a gente faz, lê, 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 não vê. Não vai expor que vê que errou. O cálculo do TCU é que vai indicar as alterações em relação ao critério anterior. Eu acho uma maneira complicada de fazer, e mesmo assim, acho que não é assim que nós temos que corrigir essa injustiça. Não é por renda per capita, talvez alguma coisa, mas acho que tem que corrigir por receita mesmo. Pode ir, por favor. Bom, micro-regiões deprimidas. O desenvolvimento econômico não se processa de maneira uniforme. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as regiões sul e noroeste apresentam menores índices de desenvolvimento. E mesmo nas regiões mais envolvidas, há micro-regiões deprimidas. Por isso, um critério satisfatório de restrição de recursos deve levar em consideração esse fato. Proposições. Sendo o SPE um equalizador da receita, nada melhor que adotar como critério o inverso da receita corrente sem o SPE. Nesse sentido, há uma proposta do economista Marcos Mendes, aqui do Senado, que é a sua discussão no 86. A dificuldade está no ressarcimento por parte da União dos Estados que perdem. Porque não é deixar com que Estados percam. Aí não dá. Então, teria que achar uma maneira. Incluir para as regiões sul e sudeste fundos para impulsionar o desenvolvimento das micro-regiões economicamente deprimidas, alterando o artigo 159 e 21 da Constituição Federal. Colocar lá também as regiões sul e sudeste, aqueles fundos que tem para a região norte, nordeste e centro-oeste, para beneficiar as regiões deprimidas. Para implementar essas alterações, o governo federal precisa fazer grande ajuste fiscal. Na situação em que está, apurando o déficit primário, fica difícil implantar uma mudança que implique aumento da despesa da União. Muito obrigado. Acho que era só isso aí. Muito bem, professor Darcy. Agora eu penso que nós podemos fazer, muito importante, o senhor trouxe os números aqui, não só do Estado, mas gerais, e os meus queridos parlamentares me ajudem a fomentar um debate que penso que não adianta arrastarmos, mas eu queria ouvi-los no sentido de quais propostas, prefeito Silvio, nós podemos fazer no sentido de adequar, melhorar, manter como está essa regra que o professor Darcy coloca como de difícil implementação. Então, a palavra está à disposição do deputado Júlio César. Quero cumprimentar o professor Darcy. É uma matéria, esse novo critério do FPE, muito confuso, o TCU, inclusive, teve algumas dificuldades de interpretar, mas já tem decisão normativa nesse sentido. Alguns Estados perdem e outros ganham. O Rio de Janeiro, por exemplo, entre a parte que houve a oscilação, aumentou 99%. 99%. Quando foi instituído, professor, esse critério do inverso da renda per capita, ele tem dois critérios, o fator de população e o inverso da renda per capita. Foi exatamente para diminuir as diferenças regionais. O Centro-Oeste, na época, tinha uma renda per capita bem inferior a 100%, a média nacional. O Norte, em torno de 60%, e o Nordeste, tinha 47% da renda per capita brasileira. Hoje, o Nordeste tem 48%, chegou a 48%. Mas só tem 48% em função dos programas sociais do governo. Se não, se não fossem eles, o Nordeste estaria no mesmo lugar. E o Nordeste das cinco regiões é a segunda maior em população. E aqui tem 52% em meio dos pobres do Brasil. Bolsa Família, de todos os programas de combate à pobreza e à miséria do Brasil, mais da metade está no Nordeste representamos e representamos apenas 28% da população brasileira. Eu sei que a região Sudeste, por exemplo, tem caído um pouco a sua importância percentual em relação ao PIB. Mas o PIB per capita de alguns Estados tem estourado. o Espírito Santo que em 88% inclusive recebe parte de alguns benefícios que o Nordeste recebe, o Espírito Santo hoje tem uma renda per capita bem acima da média brasileira, bem acima. já Minas Gerais que tem a parte do semiárido tem alguns Estados, alguns municípios, alguns dos 800 e tanto tem uma boa parte que está bem abaixo, o próprio Estado de Minas tem uma renda per capita abaixo da média brasileira, abaixo da média. Agora, no Nordeste, professor, precisa ter dó, porque em 88 nós tínhamos os fundos de desenvolvimento regional, tinha o FINOL, acabaram com a Sudene, recriaram em 88, o FINOL representava, professor, o dobro dos incentivos que davam para a Zona Franca de Manaus, uma só cidade, mas o Nordeste era e continua sendo nove Estados, 28% da população. Hoje, a Zona Franca de Manaus representa, aliás, o Nordeste representa apenas 23% dos incentivos que dão para uma só cidade. O Nordeste tinha, por exemplo, além da Sudene, tinha o Denox, que fomentava as ações do governo de combate à seca. Hoje, está relegado apenas a existência de um Denox inoperante, sem orçamento e que não combate nada. Inclusive, há um movimento aqui muito grande de revitalização do Denox. Então, as coisas do Nordeste, professor, elas, cada dia mais, encolhem até pela subserviência do seu povo, que vota por algum sentimento de gratidão de Bolsa Família, de algumas coisas irrelevantes. Enquanto isso, outras ilhas de prosperidade existem no país. O critério do FPE, na época, pela renda, privilegiou os estados da região norte. A população muito pequena, o maior percentual, quer dizer, o maior per capita do FPE do Brasil é dos primeiros de Rondônia, Mapá, Acre. Rondônia não, Rondônia já está um pouco mais, porque cresceu muito. São os três esses territórios, Amapá, Roraima e Acre. Inclusive, a receita orçamentária per capita desses três é o dobro da receita orçamentária per capita do próprio Estado de São Paulo. Inclusive, tem um livro aqui, eu vou depois passar, onde eu faço um comparativo de tudo o que acontece no Brasil e comparando também com os países do mundo. O senhor falou o inverso da renda per capita. Essa história do inverso da renda per capita domiciliar, eu fui contra e votei inclusive contra, porque ela inclusive está prejudicando alguns Estados do Nordeste. Eu já vi o comparativo da decisão normativa que vai vigir a partir de 2016. Até este ano estava inalterado. E também o inverso da... O senhor quer falar inverso da receita corrente sem o FPE. Eu entendi isso, não é isso? Inverso. Isso tem que ser um fator de qualizar a receita do FPE. Se o Estado tem uma renda menor, uma receita corrente líquida menor, teoricamente ele vai receber mais FPE. É nesse sentido. que se é para equalizar a receita, o fator determinante devia ser a receita. Sem o FPE? Sem o FPE, isso. Aí aqui vai privilegiar exageradamente de novo os ex-territórios. Os ex-territórios com todo respeito, porque lá o FPE representa 80% do orçamento, às vezes 85% do orçamento do Estado. Como vai dar muito baixo, apesar da população pequena, vai privilegiar com certeza para o senhor. Mais uma vez... Sim, mas aí se eles tivessem a receita alta, eles recebiam pouca ex-territórios. Então, eu acho que o melhor critério de distribuição é o que tem hoje. O senhor fala que o sul e o sudeste ficaram com 15. É verdade, é verdade. Mas o senhor não falou que o imposto de renda retido na fonte dos entes federados 100% a ele lhe pertence. E só São Paulo, por exemplo, que tem apenas 1% do FPE do Brasil passa a ficar com 23% do somatório do somatório da retenção do imposto de renda dos entes federados dos estados do Brasil. Então, o retido na fonte. O retido da fonte talvez esse ano chegue a 26 bilhões de reais. São Paulo? São Paulo fica com mais de 5. É que ele é considerado receita dos estados, não é? É considerado, mas foi considerado por uma compensação em função deste critério instituído de 88. Vai dar 5? O fundo é quanto deste ano? O fundo dá mais de 70 bilhões. Vai dar uns 70 bilhões. 53 o estado? Não, todo o FPE. Não, dá mais. Até agora. 53? Bom, este ano vai ser mais. Vai ser mais. Então, eu quero um pouco mais. Então, eu quero dizer o seguinte, existem compensações e esta do Imposto de Renda, que se ele fosse para o montante, só 21,5% seria compartilhado, mas ele é 100% e fica no ente federado que o reteve. Então, são compensações. Esse critério do 85 e 15 não tem contribuído para diminuir as desigualdades regionais. O que fez aumentar foi a base econômica aqui do centro-oeste, principalmente da produção agrícola e pecuária. E do norte, foi excesso de privilégio da zona franca de Manaus, ampliado até pelas áreas de livre comércio para aqueles estados que cada um tem duas áreas de livre comércio que recebe também. E também pelo excesso de privilégio deste, da inversão da renda per capita, que na época era baixo, mas eles cresceram muito mais do que todos os estados do nordeste brasileiro. Então, respeito o ponto de vista do senhor, acho que o senhor está correto, mas mexer neste critério, nós temos que avaliar, inclusive, quem ganha e quem perde. Eu tenho aqui uma proposta de recriação da... Eu vou apresentar uma emenda na proposta do governo da CPMF. Eu sei que muita gente é contra, é contra a CPMF. Qual é a minha proposta? Primeiro, isentar todo contribuinte que tem imposto de renda, que não paga imposto de renda, que dá 60 milhões, 60 milhões de pessoas. Segundo, compartilhar com os entes federados. CPMF só para a União não passa em hipótese nenhuma. Como é que seria? Dá mais ou menos o correspondente o que ele representa no compartilhamento do imposto de renda e do IPI. A União ficaria com 52, 53, os Estados com 22, é 21, mas aumentaria um pouquinho e os Estados e os Municípios 24, 25. Então, com isso nós fecharíamos 100% e arrecadaríamos e compartilhava com todos os Estados e com todos os Municípios do Brasil. E mais, carimbado para a área social, assistência social, assistência social, com um enfoque muito grande para a saúde, que depois da corrupção, o senhor deve ter visto a pesquisa recém-publicada, é o principal problema do povo brasileiro, saúde e saúde. Então, fazendo isso, nós vamos dar uma contribuição para, primeiro, ajustar as contas públicas do governo e, em seguida, melhorar essa distribuição entre o pacto federativo. quando foi instituído, o Brasil tinha 60 milhões de pessoas a menos, hoje é 60 milhões a mais, e onde mais cresceu, onde mais cresce, onde tem a renda per capita menor, onde é mais rico, cresce menos do que onde é mais pobre, no caso do Nordeste. E isso contribui para desequilibrar mais ainda este pacto federativo, principalmente a renda per capita entre ricos e pobres em nosso país. Muito obrigado, deputado Júlio César. Eu agora consulto o deputado Raul. Não, só para entrar também no debate. Bom, não tem saída, nós não temos saída sem reformas. O que está aqui hoje é um caos. O sistema tributário é caótico, anarco-caótico, manicômio, a situação dos estados e municípios e da própria União também uma situação caótica. A distribuição dos recursos com base nas competências, nas tarefas, nos serviços, ela não é justa. Então, o que nós temos que fazer é um novo modelo, um novo sistema tributário, acabar com a guerra fiscal, acabar com todas as exceções do sistema tributário, fazer um sistema tributário onde você tenha uma incidência, duas incidências sobre a base de consumo, um IVA e um imposto seletivo apenas, em substituição ao ICMS, PI, PIS, COFINS, também, fortalecer o imposto de renda federal para diminuir carga tributária da base de consumo, potencializar a previdência, aí sim, somente nesse caso, somente nessa hipótese, um imposto de transação financeira para diminuir a alíquota da previdência e ser um capítulo à parte. Na minha visão, na minha proposta, eliminaria todos os fiscos municipais, estaduais, por um fisco estadual, municipal, nacional, federativo, pertencente aos estados e municípios e a União teria o seu fisco federal. Não dá para manter mais esse modelo de fisco estadual, com 27 mil auditores em todo o Brasil, arrecadando o que arrecada e perdendo o que pede na guerra fiscal, na sonegação, na ilisão. E também fecharia os conselhos de contribuintes estaduais, municipais e federal. É justiça e administrativo, não teria essa outra intermediária. No ponto da despesa, você puxa a receita, você puxa o PIB do Estado, vê a média da receita per capita, o que estiver abaixo, o que estiver abaixo após esse momento, você equaliza, você cria um fundo de equalização. Como faz qualquer outra federação do mundo, você vai no Canadá, você vai em outros países e todos têm a equalização. Aqui nós não temos. Você pega, por incrível que pareça, se você pegar a arrecadação dos estados de 2010 e fazer a receita corrente mais captada do seu nível per capita, o Paraná, que é sul maravilha, ele fica abaixo da receita per capita, nacional. Quem que fica acima da receita per capita nacional? O Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Tocantins, Amapá, Acre, Roraima e DF, sendo que o DF é a maior receita per capita. O Santa Catarina fica na média e o Grande do Norte abaixo da média, Goiás abaixo da média, Minas, Paraná, fica bem abaixo da média. A média daqui de 2010 é R$ 2.101 por habitante, o Paraná fica com R$ 1.693. O Rio Grande do Sul, eu não sei direito qual é a razão, alguma receita contabilizada, porque eu tenho acompanhado a contabilidade do Rio Grande do Sul para e passo, porque sempre foi um espelho para que a gente, nós, paranaenses, se tivéssemos, olha, um dia nós vamos ter que alcançar o Rio Grande do Sul, aquela coisa de competição de equipe, que, né, São Paulo é o primeiro lugar, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a gente tem acompanhado muito essa questão das per capita, isso no ponto de vista estadual. Então, as receitas disponíveis, as despesas, o que você tem, os encargos, esse modelo de Estado, de município, de União, não pode mais funcionar. Nós temos que repactuá-lo, claro, não pode ser unilateral, vai ter que parar, falar assim, mudou esse governo corrupto, inepto, que está aqui no Brasil, acabar dessa fase, quem viesse e não sentar com o país, não fizer uma redistribuição, uma revisão completa das atribuições, das competências, dos recursos, não vai a lugar nenhum. É o mesmo o Macri na Argentina, que ele acabou de ganhar a eleição. Se ele empurrar o governo igual os que empurraram, vai para o buraco também, não sobrevive. E quem vier após a Dilma e o PT, se não fizer uma reforma profunda e pactuar, vai para o buraco. O Brasil está encalacrado. O ministro Delfim faz um artigo hoje, que quando eu falo não vale, mas quando ele fala, ele vale. O crescimento da dívida pública está hoje no valor, um artigo dele, um crescimento assustador da dívida nos últimos três anos. Esse ano, você falou bem, nove e pouco por cento de déficit nominal, déficit real. Não essa invenção, essa bobagem de déficit primário e superávit primário, que foi criado para enganar a população mundial. É receio de despesas, partida dobrada simples. Não tem esse escamoteamento que fazem hoje na despesa. Como é que nós vamos nos safar pagando o que nós pagamos de juros? Está aqui, o ministro Delfim fala, 2013, 53 do PIB, a dívida. Saltou para 59,14, esse ano 68 e a projeção é 74. O que que infelicita a nação? O que a incompetência, as medidas econômicas equivocadas, né? Então, nós temos que mudar. Essa é a minha opinião. Tudo bem, todas as propostas têm que ser colocadas à mesa. O Pacto Federativo aqui e a reforma do tributário é nossa foi um aperitivo. O que saiu dali é o começo de grandes mudanças. Não pode ser a mudança nacional. Se não mudar, não tem jeito. Você tem que tirar esse peso da base de consumo, de cima das empresas brasileiras, que nós, hoje, nós somos o patinho feio do mundo na produção mundial. Não temos condição de competir com nada, só o campo, primariamente. Porque veio a lei Candir, desonerou a exportação. E aí ficou mal resolvido, porque eu criei o fundo de compensação e depois acabou. O fundo acabou. E o fundo nunca foi compensado. Você tem 10% do PIB, do IPI, para compensar a perda industrial e não tem um recurso permanente, perene, para compensar as perdas. Também não deveria existir essa compensação se o sistema fosse outro. Exportou é zero, importou tributa. Então, interestadual, nunca deveria ter alíquota interestadual. Uma planta só, não tributar os bens do ativo fixo. Um hospital comprou uma máquina de última geração, não tem que ter imposto nenhum. o medicamento que nós cobramos, 32% do medicamento e o governo é o maior consumidor. É um monte de bobagem, um monte de estupidez que nós fazemos. Depois, ele fica fazendo o jeitinho brasileiro para poder, e vai ficando pior, vai ficando pior. Pior que está, não fica. Fica sim. Pois não. Mas, todo o Brasil, a legislação é a mesma. O grande problema dos estados brasileiros é a previdência. O Rio Grande do Sul, para dar um exemplo, ele gasta 11 bilhões com previdência, 35% em termos brutos da receita de corrente líquida. E, por que acontece isso? Sabe quanto por cento das pessoas têm aposentadoria especial? Lá, eu acho que em todo o Brasil, porque a lei é a mesma, 87% têm aposentadoria especial. O que é especial? Constante cinco ou dez anos a menos. É assim, a metade é professor. E 90% são professoras. Ela tem cinco anos a menos por ser professora e cinco por ser mulher. A outra, e com 50 anos de idade mínima. A pessoa trabalha há 25 anos, fica 35 recebendo integral, por enquanto. E a outra, quarta parte, segurança pública, que é 25 para o homem, 30 para o homem, 25 para a mulher e não tem idade mínima. Quer dizer, às vezes, nós lá temos um problema com brigadianos, falta brigadianos, coloca 3 mil, 2 mil para suprir o que se aposentou. Professor, a previdência tem que ser imediato. Ele é acesso para todo mundo e previdência complementar para quem quiser. Pública, privada, você vai fazer a sua previdência complementar. urgente. O gasto do funcionamento público chegar ao ponto do Rio Grande do Sul, vai chegar no momento, a folha está em 80 e pouco por cento da receita. O que tem que fazer? Vai fazer cirurgia bariátrica. Vai ter que... vai ter que pôr cinta, vai ter que pôr... Não tem... Federal, mesma coisa. Vai chegar no momento, pós todo esse momento, que vai ter que sentar o que nós vamos fazer com o gasto público, com ativos e inativos. Dá para continuar pagando o que nós pagamos? Dá para continuar tendo os benefícios que nós estamos concedendo para uma parte da população? É óbvio que não dá. Mas esse momento, quem que vai enfrentar? Quem tem coragem? Quem é que vai fazer esse enfrentamento? Menos de 2% da população. É claro. Nos Estados Unidos, acabou o orçamento ano passado, de pessoal, o que que aconteceu? Você não lembrado? Foi para casa. Ninguém trabalha porque não tem salário. E vai para casa e não recebe os dias parados. Vai para casa. Não tem orçamento, vai para casa. Sim, sim. Porque o povo não está disposto a pagar. Então, o funcionamento do Estado do Brasil tem que passar por uma repactuação severa. Muito, muito severa. Eu acho que esse quadro de funcionário de pagamento que tem em cada município, Estado, uma coisa, nós temos que dar uma reorganizada. Se é que existe essa possibilidade nessa questão de salário, aposentadoria, não vai ser fácil. O que vai vir para frente é pior porque vai ter que ter enfrentamentos trabalhistas severos para quem vier a governar o Brasil, se quiser, seriamente. Se quiser passar para passar mais um patife, vai continuar do mesmo que está. Muito bem. Quero saudar também a presença do prefeito José Carlos de Arroio dos Ratos e passar a palavra. Seja bem-vindo, prefeito. E aí vou passar para um representante da ponta mais fraca no meu ponto de vista todo, que é o prefeito. Silvio Rafael de Tapes. Presidente Jerônimo, acho que em teu nome todos que estão aqui nessa sessão, porque nesse turbilhão que a gente está vendo aqui, eu acho que devia estar cheio essa sala aqui ao contrário das outras, que é midiático lá o processo. Então aqui nós estamos tratando de coisa séria, nós estamos tratando aqui de pacto federativo praticamente. E onde tu tem razão, o município é a corda mais fraca porque lá começa o processo todo e é lá onde tu presta serviço, o município presta serviço. Então eu vejo vocês falando de previdência e aí eu me apavoro para vocês só por um exemplo básico e é proporcional, isso o meu município é bem pequeno, tem 17 mil habitantes. Eu tenho 350 ativos, 205 inativos, 44 pensionistas. Hoje eu tenho um reparcelamento, um parcelamento com o fundo de aposentadoria, o RPPS, um fundo especial. Para vocês terem uma ideia, eu pago 184 mil por mês e vai até 2045, isso para reequilibrar. E hoje eu tenho que recolher por cada funcionário 21% para não criar um novo furo. Então eu estou quase metade a metade, quer dizer, daqui uns dias vai ficar inviável o município só nisso aí. E aí eu vi o Antônio da Luz hoje apresentou praticamente uma anatomia ali, um trabalho muito bonito dentro de uma comissão que a gente estava na Câmara Setorial do Arroz, onde ele dizia que a agropecuária ainda estava positiva com os empregos e as instituições públicas. Nós só estamos positivos que a gente não pode botar para a rua. Se tu pudesse botar para a rua, tinha botado para a rua um monte de gente. Na verdade tem a estabilidade que tu não consegue botar. Então, na verdade, para reequilibrar isso, nós temos 3,27% da população na prefeitura. Parou de ser uma. A prefeitura antes era o maior empregador. Hoje ela está enxuta, tu vai tentando minimizar os impactos. Então, tu tem que hoje praticamente privatizar, eu estou literalmente privatizando, onde tinha um campo municipal que criava um, era um pepino a cada ano ali porque tu colocava funcionários, hora essa e tal. Isso eu terceirizei, está trazendo os turistas igual, de uma melhor forma. E isso lá tem um parque de rodeio, isso vai ser a mesma coisa, nós temos que cuidar disso que estava falando aqui, saúde, educação e assistência social. E que também quero parabenizar os deputados porque fizeram uma coisa muito boa, foi votado esse ano, que tu não pode criar um convênio se não tiver o suficiente para pagar esse convênio. Porque antes tu vinha aqui e assinava convênios, convênios, convênios e convênios e convênios, que tu chegava lá, tu ia prestar o serviço, não tinha contrapartida. Agora não tem mais isso, isso aqui foi originado dessa casa. E eu acho que vocês têm aqui na mão de vocês, já estão no primeiro ano, tem mais três anos de luta pela frente para tentar equilibrar, eu sei que vocês estão num turbilhão aqui, mas eu acho que está na mão de vocês também aqui passar coisas importantes. Uma delas é o Pacto Federativo. E essa estrutura de imposto único, eu gostei da ideia aqui, vi que tem pessoas aqui que dominam o tema, eu acho que saio daqui de Brasil não derrotado agora, porque só veio notícia ruim na rua aí. Eu acho que aqui tem um alento, eu acho que começa a se discutir uma coisa estruturante que vai servir para estabilizar todo mundo junto. Que bom, prefeito Silvio, mas até para fazer referência ao deputado Júlio César, o deputado Raul, são dois dos mais qualificados quadros aqui, né, Ernesto, que temos nesse aspecto e agradeço, deputado Júlio, a presença aqui. Mas nessa linha, prefeito, que V. Exª fala da questão das PPPs e concessões, enfim, durante um período eleitoral, deputado Júlio, muito se fala, vamos fazer, vamos fazer. Quando quem ganha eleição vai fazer, o próprio cidadão, no Rio Grande é muito assim, né, e eu vejo aqui na capital federal, o governo local fazendo propaganda na televisão, André, tentando mostrar que a concessão dos parques da cidade não é a venda do patrimônio, enfim, tem muita propaganda aqui. Então, até que a cultura que o Raul antes falou aqui mude também, nós vamos ter bastante dificuldade, perda de tempo e até perda de recursos, porque muitas vezes você vai vendendo, eu noto, por exemplo, Caixa Federal, o próprio Barri Sul no Rio Grande do Sul, para não dizer que vendeu ou que privatizou vai vendendo o cartão, vai vendendo a parte de seguro, vai vendendo os pedaços, quando vai vender, se um dia precisar, já não vale mais aquilo que valia a ponto de pagar, por exemplo, uma conta inteira. Então, nós vamos esmiuçando para fazer de conta e cada governo que entra, agora, para o nosso caso do Rio Grande do Sul, antecipa lá o devido de CMS pela GM, que bom, mas lá na frente vai faltar esse dinheiro. Então, nós vamos tendo coisas pontuais, imediatistas, mas não estruturais. Isso me preocupa muito, porque vai chegar um momento que não tem mais o que fazer. Um absurdo que aqui não é a pauta da nossa reunião, Ernesto, você que representa aqui o Tesouro. Esse tema do depósito judicial, eu não sei se não era melhor deixar tudo quebrar logo e não mexer nisso, o Rio Grande do Sul vai ter de juros o ano que vem um bilhão de reais e de um dinheiro que é do cidadão que quando ele vencer lá a questão processual ele não vai ter para receber. Bom, está bem, pagamos hoje o salário, mas daqui a pouco vamos não pagar por um ano ou dois. Então, eu acho que isso, quando se debate lei de responsabilidade fiscal lá no Estado, eu não conheço a lei estadual. Aqui, a federal, nós vamos votar aí o governo fazendo até negociata hoje aqui com todo o respeito para salvar Cunha e salvar Dilma para votar. O prefeito vai preso. Aqui vale pedalada fiscal aprovado por lei agora, quer dizer, é um troço maluco, então eu já me empolguei demais, o presidente não pode falar. Antônio, André, Ernesto, debate no fim e ele esquenta, né? O microfone é o senhor que manda lá, é só apertar lá. se fosse usado, tem que apertar de novo. Se fosse usado, porque os governos anteriores, os dois governos anteriores, usaram para cobrir deficiências, faltou um pouco de dinheiro, eles fizeram. Agora, tem o governo anterior... Não é, gastaram igual. Não, mas gastaram igual... O prefeito de Pinhal vem junto aqui, porque já estão quase a maioria. Mas gastaram bem menos, né? O governo anterior gastou 7 milhões, bilhões, para criar despesa nova. Esse que foi o problema. E ficou a despesa. Acabou o depósito de sal e ficou a despesa. Esse foi o problema. Doutor. Doutor da Luz, da Federação da Agricultura. Deputado, para mim, eu quero sim fazer uso da palavra, mas eu também lhe deixo à vontade. Se quiser ouvir primeiro o IPEA, a Secretaria do Tesouro, o pessoal do Conselho, da Confederação, dos Municípios, o senhor fique à vontade. Boa adiante. Bom, deputado, em primeiro lugar, nós temos... Queria fazer um apanhado... Até porque o assunto descambou para a questão tributária, mais tributária do que o FPE, enfim. Eu acho que nós temos que entender o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que eu acho que, enquanto nós não entendermos isso, a gente nunca vai ter um pacto federativo justo. Nós temos que entender qual o papel do Estado no crescimento e desenvolvimento econômico e qual o papel da sociedade no crescimento e desenvolvimento econômico. O Fundo de Participação dos Estados, quando ele é utilizado na tentativa de se aumentar a renda das pessoas, de se diminuir a pobreza, de se melhorar a vida das pessoas, nós estamos partidos num pressuposto que o Estado é capaz de fazer essa mudança da sociedade. Bom, eu acho que a gente, ao invés de nós discutirmos filosóficos e visões da importância do Estado e da sociedade, eu preferia pegar dois exemplos de regiões que foram privilegiadas com essa distribuição do Fundo de Participação dos Estados na Constituição de 88. A região Centro-Oeste e a região Nordeste. Por que a região Centro-Oeste... Antônio, eu vou ter que só concluir a leitura de um parecer na CCJ. Eu pediria ao deputado Júlio César se ele pode só presidir...